olá e sejam bem vindos ao Dramstation então tô gravando aqui rapidinho porque a gente conseguiu fechar aqui no modo normal aqui para testes a build do Kha'Zix, eu nunca tinha visto uma vez tão forte e olha o absurdo que vai acontecer o Kha'Zix sozinho vai comer de todo o time dele vai lá 1.667, 1.667, 1.667, 1.667, mas vejam só basicamente a build eu coloquei que eu não consegui fechar a espada de sangue mas consegui fechar a espada de sangue obviamente melhor, porque daí ele fica mortal, porque bateu e matou bateu e matou, ele tem 7% de chance, normalmente tem 25% de chance de dar acerto crítico tendo ali os 6 assassinos eu tenho 650% de crítico adicional junto com a espada do gome infinito aí o que acontece, aqui eu vou simplesmente dar um crítico atrás do outro pegando os primeiros 7% ali e a era, olha só eu não consegui dar crítico, crítico matou o time todo, one hit Kha'Zix, mais um POU, 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 tem nem chance, estava em primeiro lugar com a vida cheia e eu fui bem na zoeira pra fazer essa build, bem na zoeira mesmo, a gente só, só fez pra testar, pra ver como é que é, agora eu vou masterizar essa build deixa eu ver o que que eu vou pegar aqui porque nem sei, cara, qualquer coisa que eu pegar agora, nada vai fazer diferença porque, né ok, a gente pegou isso aqui, vamos ensinar, a gente tem até um Draven parado um pouquinho de gold aqui, não vai dar pra colocar ele em campo não sei lá, vai precisar, a gente não faz então, essa é a build, pegar o Kha'Zix nível 3 e meter o pau a gente precisa de 3 Vestinatas, porque ele daí dá o dano verdadeiro e literalmente ignora a defesa e a gente faz isso aí, é o dano que tem nossa, acho que adianta, pulei só tem um item que poderia alterar ele, que seria o machado, né pra não levar dano crítico, fora isso, ó matou, matou matei e matei e uma grande virada aí, que pegamos em primeiro lugar de forma fácil, tranquila e sem dificuldades POU, vitória que build fantástica também seja minha main build agora porque o Kha'Zix ele é muito fácil de fazer ninguém compra Kha'Zix ninguém tá nem aí pra Kha'Zix, cara e ele é nível 1 tipo, é muito mais fácil você montar um Kha'Zix do que montar o Draven o Draven eu tava pegando muito fácil também pessoal, você guardar gold, vai até o nível 6 você já consegue ser primeiro Draven muito facilmente, o nível 7 é muito, muito, muito fácil mas eu já consegui dando as rows mas aí no total a gente conseguiu aí fazer o nosso Kha'Zix ganhar a luta muito fácil a gente tava perdendo a gente tava tipo, dane-se só quero fazer o Kha'Zix 3 estrelas e testar o Kha'Zix 3 estrelas mesmo que esteja todo mundo nível 1 né, fiz o posicionamento tudo mais, agora eu vou masterizar essa build então, essa build basicamente você começa você vai pegar uma espada você continua pegando mais uma espada aí você já fechou o Gumi aí você vê que você vai pegar ali nos móveis mas qualquer coisa você vai ter que pegar mais uma espada e um arco então, um dos dois você vai pegar nos móveis daí você consegue juntar pra fazer os dois itens que é o principal aí você precisa fazer a cura a cura precisa de mais uma espada compra o Kha'Zix 3 estrelas se você não conseguir você faz lá que nem eu fiz que é a armadura de mormong que já deu jeito ali mas, por esse vídeo é isso obrigado por assistir não se esqueça de deixar o seu like não se esqueça de se inscrever bye bye